Fala pessoal, beleza? Bom dia para vocês. Estou aqui de frente a esse edifício, o edifício Beatriz Helena, para mostrar mais uma opção de apartamento para vocês. É um apartamento mais novo, residencial Beatriz Helena, um prédio mais novo, muito, muito, muito bem localizado. A gente chega na rua da nossa imobiliária, vou chegar com vocês até a beira-mar, mas depois a gente volta para conhecer o apartamento. Uma rua bem localizada, próximo de todo o comércio aqui. E quem conhece sabe que a rua da Peixoto é uma rua muito boa para se morar, né? Porque tem tudo muito próximo, tudo muito próximo, é movimentado, mas não é movocado. Não tem barulho, não tem encheção de sapo, som alto, não é nada do tipo, tá bom? Vamos ali. Aqui já é o cruzamento com a oceânica e logo ali já é a beira-mar. A gente está aí a 60 metros, 80 metros do mar. Bem próximo mesmo, a localização é um diferencial. E nós vamos passar do lado da nossa Batcaverna. Está começando a chover aqui um pouquinho, vou tentar andar um pouquinho mais rápido para não pegar muita chuva. Então, tem que voltar lá para o apartamento. O mar hoje, pessoal, está bem agitado. Deu erro, deu erro. Deu um bug aqui no meu celular e parou de gravar. Quando eu estava aqui, né? Chegando pertinho da imobiliária, parou de gravar, mas vou continuar. O mar hoje está agitado, eu falei da Batcaverna, nossa Batcaverna ali, que é o Estuto Imóvel. Olha como é que é isso aqui. Está bem agitado mesmo. Hoje está... Aqui não é comum ter essa incidência de onda grande, mas como hoje o mar está mais ressaca, está dando aqui. Tá bom? Mas vamos voltar lá para conhecer o apartamento. Vamos começar aqui pela portaria, né, pessoal? O prédio tem um porteiro, porteiro 24 horas, fica aqui, ó. No momento ela dá uma saídinha. Mas tem todo o sistema de segurança aqui que ela fica vigiando, né? E fazendo todo o serviço aqui de portaria. E a portaria, a portaria ajeitadinha, eu só não ouvi isso. Não ouvi onde que acende essas luzes aqui do meio que estão meio apagadas. Mas... Decoradinho, né? Aqui nós temos as partes de correspondência, né? Dos moradores. E aqui os elevadores, social e de serviço. Vamos lá conhecer o apartamento agora. Pessoal, chegamos aqui dentro do apartamento. Apartamento bem amplo, dois quartos amplos. Andar alto. Nós entramos aqui, porta social, entrada social, né? Vou pegar aqui desse anulado para vocês verem melhor. Aqui é a entrada social e aqui é a sala. Sala dos imediatos, aqui é o espaço da sala de jantar, o espaço da sala de estar. Mesa boa. Um aparador, um rack, uma TV, um sofá. Um sofá grande até, daquele que vira cama, né? Um espaço bom, um apartamento. O apartamento é amplo. Eu vou confirmar para vocês quantos de área útil tem esse apartamento aqui, essa planta aqui. Aqui nós temos uma varanda, né? Primeira varanda do apartamento. Já com todo o fechamento de vidro, né? Está meio aberto aqui. Dessa varanda a gente está acima do prédio vizinho. Esse apartamento, esse prédio aqui da frente, Ele está, ele é de esquina, né? Ele é frente praiana, frente a Capu, nossa rua ali. Ele tem essa vista aqui para as montanhas. Fora a parede. Do lado tem um prédio. E para lá é a beira-mar. Esse prédio aí da frente ali é um prédio na beira-mar. Continuando aqui. O cachorro não vai não, tá? A cozinha. Cozinha bem montada, bem bonitinha. Aqui nós temos a entrada de serviço. Então, ó. Tem essa porta para separar os ambientes, né? Tem essa entrada de serviço e a entrada social. Essa facilidade. Integrado aqui, após essa mureta, nós temos a área de serviço do apartamento. Canco, máquina, né? Todo esse espaço aqui também. Dessa janela, a gente já consegue ver o mar. Tanto por ali, o terreno vazio que a gente tem ali, né? Quanto uma frestinha pela rua, A imobiliária ali embaixo, pela rua, a gente consegue ver o mar por entre os prédios. Aqui e aqui também. Certo? Vou tirar o zoom aqui. Já vou, peraí. Pronto. Vamos voltar. Cozinha agora, falta os quartos. Apresentar os quartos para você. Vou ligar a luz aqui. O tamanho do quarto é bom. Um quarto amplo. Não repara a bagunça. Mas, o interessante para a gente é mostrar os espaços, né? E o espaço tem de sobra nesse apartamento. Planta muito boa. Detalhe aqui, ó. Do forro também. Bacana. Essa janela dá para a varanda que a gente estava. Com a vista para as montanhas ali no final, ó. Continuando. Aqui nós temos a suíte. Suíte boa, montada, ó. Cama de casal. Duas cômodas, criado mudos. Um armário fixo, né? Embutido. Um ventilador de teto. Tem um ar-condicionado aqui também. Tem esse aparador aqui também. Então, o espaço do quarto é muito bom. E nós temos uma varanda aqui também. A varanda também dá... Passa para o mar. Os mesmos pontos. É um prédio muito bom, muito novo. O apartamento planta bem espaçosa. E a localização é o diferencial. Aqui nós temos o banheiro. Da suíte. E por último, nós temos o banheiro social. Apartamento todo clínico, todo branquinho. É isso aí. Agora eu vou lá mostrar a vaga de garagem para vocês. Vamos lá. Chegamos aqui na garagem, né? Essa... A gente está no G1 agora. Tá bom? Que é o pavimento G1. Essa é a rampa de acesso da garagem. Então, você vai pegar o carro. Subir por aqui. Nessa rampa. Vai vir com o carro por aqui. E a vaga de garagem é logo dobrando aqui, ó. É a vaga onde está o EcoSport. Tá bom? Apartamento. Tá meio escuro aqui. Não vai ligar mais luz, não. É isso aqui. É o 803. É a vaga boa. Deixa eu tentar aumentar o brilho aqui para vocês. Tá bem escuro aqui. Mas tem um espaço bom aqui. Até... Tem uns 80 centímetros aqui na frente. E o EcoSport não. Um carro pequeno não. Um carro grande. Ele está... Cabe folgado aqui. Tá bom? É isso, pessoal. Você achou que tinha acabado, né? Mas não acabou não. Tem essa área de lazer aqui. O prédio, pessoal. Eu tenho um lazer na cobertura. Uma área comum na cobertura, né? Que é esse terraço. Tem essa parte coberta aqui. Com a churrasqueira. Tem uma área para fazer churrasco aqui. O pessoal, né? Nós temos um freezer. Tá bom? Aqui nós temos... Deixa eu ligar a luz aqui. Dois banheiros, né? Feminino e masculino. A pia para lavar a mão. Aqui nós temos uma duchazinha. E aqui dentro... Onde que liga a luz aqui? Perdão. Nós temos uma sauna. Tá certo? Temos uma areazinha de lazer aqui na cobertura. Com área gourmet, sauna e banheiros, né? E tem todo esse terraço aqui. Caso você queira fazer uma confraternização, você tem esse espaço para você colocar as mesas à disposição aqui. Todo esse espaço. E a vista aqui de cima também é muito boa. Você pega uma vista quase 360. Você vê as montanhas do Arapari, né? Lá, essa parte aqui no centro... Vou tentar dar um zoom. É o Alphaville, né? Essa movimentação de terra. Esse ponto marrom aí de terra que você está vendo. Dali já tem praia. Pra cá já tem praia também. Praia da Circa aqui. Terreno da prefeitura lá atrás, né? Aqui da cobertura a gente está acima. Bem acima do... De cima ali. Da cobertura de cima. Do prédio vizinho. E tem essa vista para o mar aqui também. Tanto pela rua, como pelo terreno do parque. Mas é isso aí, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Apartamento 2 quartos com suíte. Mais novinho, né? A localização aqui é muito, muito boa. Eu gosto. É a minha preferência. Você fala praia do morro. O apartamento na praia do morro. Se for perto dessa rua aqui, é um bom apartamento. Porque aqui tem tudo próximo, tá? Tem tudo próximo mesmo. E não tem muita bagunça. Tem movimento, mas não tem muvuca. Por isso que eu gosto daqui. Mas é isso, pessoal. Se inscreve aí no canal. A gente está com a meta de atingir mil inscritos aí. Ajuda a gente aí. Dá uma olhadinha aí se você já não é inscrito. Muitas vezes você está aí vendo vídeo todo dia. O YouTube te recomenda o vídeo. Mas se você não está inscrito aqui, ajuda a gente aí. Dê essa moral pra gente. Tá bom? Despeço hoje de você aqui. Mas falando que amanhã tem vídeo novo no canal. Volta aí que amanhã tem mais. Tá bom? Abraço. Valeu. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho